Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita super legal para vocês aí, é a receita do nosso Vanish caseiro aqui eu fiz uma quantidade de 2,5 litros e para fazer essa quantidade aqui você vai gastar em torno de 1,90 reais para fazer 2,5 litros do Vanish caseiro então é uma super economia, você que usa bastante Vanish, você vai adorar essa receita aí então a gente fazendo em casa aí, a gente vai ter uma economia muito grande em ganhos em dinheiro então é bem simples, bem fácil, a única condição que peço para vocês é que vocês deixem o like de vocês compartilhem nossos vídeos nas redes sociais e quem tiver Instagram também, me siga nesse que está aqui em cima arroba pauladrionolima5, lá eu vou estar colocando vídeo também, toda semana para vocês curtirem aí, ok? pessoal, então para fazer aí nossos 2,5 litros do nosso Vanish caseiro, o que a gente vai precisar? nós vamos precisar de 100 ml de detergente vermelho, eu quero usar o detergente vermelho porque como o Vanish aí, ele é uma cor rosa então a gente utiliza o vermelho para chegar na coloração que a gente quer, que é a cor rosa, ok? então 100 ml de detergente, vamos utilizar ainda uma água oxigenada 30 volumes ou 40 volumes e vamos utilizar ainda 2 litros e 300 ml de água aí da torneira, uma água de boa qualidade, ok? então a gente vai fazer uma quantidade para 2,5 litros, vocês vão ver que esse produto é muito bom ele vai retirar várias manchas que tem no seu roupa aí, bem rapidinho, com maior facilidade, ok? pessoal, então veja só a facilidade de fazer esse Vanish caseiro aqui então o que eu tenho aqui? eu já tenho a água, então eu tenho 2 litros e 300 ml de água aqui nessa garrafa então agora a gente só mistura os demais produtos eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixa seu like, compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais toda semana eu estou colocando novos vídeos, são vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, ok? quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrenalima5 lá também toda semana eu vou estar colocando uns vídeos aí, bem legal para vocês verem, ok? então aqui eu já estou com a água, 2 litros e 300 ml então o que a gente vai fazer agora? a gente vai colocar o nosso detergente para dar a cor rosa aí, a cor bem parecida com o produto original que tem no mercado então aqui eu já tenho 100 ml de detergente, já tinha separado esse produto aqui você pode utilizar tanto em roupas brancas, quanto em roupas coloridas, ok? não tem problema, não vai estragar sua roupa então aqui eu já tenho, deixa eu só dar uma misturada aqui no... na água com o detergente então aqui já está misturado, olha só que bonito que ele fica então agora a gente só mistura a nossa água oxigenada então como eu disse para vocês, é uma água oxigenada de 30 volumes ou 40 volumes, ok? não adianta utilizar aquela de 20 lá que o efeito vai ser menor então você vai ter que deixar sua roupa de molho por mais tempo então eu indico vocês a utilizar a de 30 ou 40 volumes então vamos colocar aqui, olha então aqui vai 90 ml, 90 gramas aí da água oxigenada é esse daqui que é o princípio ativo aí do Vanish ele vai liberar bolhas de oxigênio e essas bolhas de oxigênio vai fazer uma retirada das manchas da fibra da sua roupa, ela vai retirar de dentro da fibra ela vai retirar, expelir essa sujeira para fora devido ao poder do oxigênio ativo que tem o nosso peróxido de hidrogênio aqui nossa água oxigenada, ok? então vamos fechar aqui, olha pessoal, vocês viram que é bem simples, bem fácil fazer a receita não precisa você gastar o dinheiro aí o olho da cara e ir comprando produtos caros aí no mercado sendo que você pode fazer um produto de ótima qualidade na sua casa gastando bem menos do que se você for comprar no mercado, ok? vamos agitar bem olha só pessoal, que bonito que ficou aqui você já pode utilizar nas suas roupas quem já utiliza aí Vanish em casa já sabe a quantidade ideal para ser utilizado quem não utiliza ainda, eu vou passar a seguir para vocês como utilizar esse Vanish aqui na sua casa pessoal, então como que você utiliza esse Vanish caseiro nosso? caso você queira tirar a mancha diretamente da roupa o que você vai aplicar? você vai aplicar mais ou menos aí 2, 3 ml aí sobre a mancha que você quer você vai deixar agir por mais ou menos ali uns 5, 10 minutos e depois você vai esfregar ela que essa mancha vai sair, ok? caso você for utilizar aí no tanque da sua casa para cada 10 litros de água você vai colocar um copo americano desse Vanish aí se você for utilizar na sua máquina de lavar roupa o que você vai fazer? dentro da máquina tem os compartimentos que é para colocar o sabão em pó e o sabão líquido então você coloca o sabão em pó em um desse compartimento e no outro compartimento você pode colocar o nosso Vanish líquido aí que a gente fez a quantidade também é para cada 10 kg de roupa aí você coloca um copo americano desse Vanish aqui caseiro, ok? é uma receita super simples eu super indico vocês fazerem na casa de vocês e peço também para vocês compartilharem com amigos e familiares essa receita maravilhosa para eles terem um ganho maior em rendimento em casa, ok? então é só isso agradeço a todos peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva toda semana eu estou postando ótimos vídeos aí vídeos de excelente qualidade que você pode fazer no mesmo dia aí já utilizar quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui arroba pauladrianolima5 lá também vou estar colocando uns vídeos bem legais aí para vocês, ok? tchau 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 tchau